E aí, mano, você já pediu alguma vez na sua vida uma pizza? Você liga e fala assim, o pizzaiolo, não vê uma pizza? E aí, rapazes, e hoje estamos aqui com essa belíssima pessoa, com esse bigode maravilhoso, de lindo, e aí, rapazes, e hoje estamos aqui, hoje a gente tá aqui com ele e a gente vai jogar o bagulho, vamos aí. Ah, você me cortou, então, desculpa, não, continua, você tava indo muito bem. Eu tava, agora eu não sei mais como continuar. Ó, começa do mesmo jeito, vai, só que você tem que tá com muita vontade, porque aí você se solta. Salve, salve, malandragens! É, faz um tempinho que a gente fez o primeiro Contra e vamos fazer o segundo, né? Tava na hora de voltar ativa do Contra e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Toca ali, ó. Valeu o convite, cuzão. O que vamos fazer hoje aí no bagulho, no Contra? A gente vai jogar. Vamos jogar, então, já tô com o contrário aqui. Jogar enquanto fazer aquelas perguntinhas bacanas pra saber um pouquinho mais da sua vida. Show, aqui não tem nada de interessante, mas show. É, o pessoal gosta de saber um pouco, eu acho. Beleza. Matar aquela curiosidade de onde veio tudo, de onde começou, de onde termina, se termina. Beleza. Então vamos lá, vamos explicar como que funciona a parada. Você vai pegar um controle, eu vou pegar um outro. A gente vai escolher um jogo, já tá aí, ó. Gang Beast. Como ele funciona? São dois bonequinhos molenga. E o objetivo do jogo é você matar o seu inimigo, que no caso é você, ou pra você sou eu. Beleza. Enquanto isso, vamos fazendo umas perguntinhas, vamos fumando um nargos maroto. E papo vai, papo vem, a gente vai jogando e a gente tem que fazer um placar. Beleza. Quanto você acha que tem que terminar esse jogo? Eu acho que quem fizer cinco, leva. Quem fizer cinco, é o vencedor. Demorou. Porém, tem o castigo. Sempre tem a parte, alguém fala assim, Du, o que você acha de se atravessar a cidade, a gente vir gravar, jogar um Contras e depois alguém tomar no cu? Nunca é pra se divertir um bocado, nunca é pra gargalhar de montão e fazer farra com os amigos. É sempre pra alguém se fuder. Eu acho muito injusto. Então tem que ter o castigo pra pessoa tentar ganhar de mim, porque não ganha. Eu tô invicto no meu canal. Então vai ser assim, fez cinco, levou, só que o castigo vai ser o seguinte. Perdeu quatro, vai tomar quatro tiros. Perdeu cinco, vai tomar cinco. Então se o jogo acabar cinco a quatro, a única coisa que vai acontecer é que eu vou tomar um tiro a menos. O castigo vai valer pros dois. Demorou. Então cada vez que alguém se fuder, é um tiro que leva no máximo cinco tiros que alguém vai levar. Justo. Beleza. Bora lá? Tá de acordo? Calma aí, calma aí. Vai, tá? Acabei de comer seu cu numa relação tridimensional num multiverso que existe depois ali do... Eu não tinha parado pra pensar, mas foi. Mas antes, Eduardo, vamos falar dessa maravilha que estamos usando aqui hoje. Não tá aparecendo, eu acho que não deu pra enquadrar direitinho, mas estamos aqui hoje com a bela mangueira da Ruka King e o Prince. Aqui, ó, estamos com um belo setup da Ruka King e Prince of the Road. Aquele respiro maravilhoso. Prato imperial, um belo roche. De que que é esse roche? Esse roche do boçal. Qual? Pro. Ruka. Ah, caralho. E os alumínios? Ah, os alumínios é aquele dos predadores, é a esferas do alumínio. Ah, Pré-Dator. O carvão cê sabe? O carvão é? O Coco, esse daí tu sabe o que é esse. É o X da Coco Beast. Cê é esperto, hein? Ah, caralho. biológico que eu sei, o bagulho, o fusão, os cara é monstro, salve narguilheiro, tamo junto Um beijo para todos, sente o tecido, sente, sente, sente Mano, que camiseta que é essa, qual que é esse pano top? Air Vou tentar providenciar lá pra você pra você sentir esses lindos panos macios e gostosos Então vamos lá, primeiramente vamos entrar no modo local, porque a gente tá junto, então tem que ser no local, né? Exatamente Ali é seu personagem, ah não, esse é o meu É, como que eu entro? Da X Ó, escolhe aí seu personagem, hoje eu vou querer ser o seu polícia, não, xerife Xerife errou, eu vou ser roxo por causa do planeta Tufi, então combinou, ele veio de lá Eu vou ser um maluco verde de bigode Ó, levanta seu braço E bora lá? Bó, tomara que ele empate 4x4 Caralho, a gente começa no elevador Nossa senhora Como eu saio daqui Pula Não consigo Vem Tufi Não consigo Ai meu Deus Calma, cinco, meu Deus Ai meu Deus Ai caralho, eu não consigo Entrei, entrei Caralho Caralho Ai, nossa Nossa senhora Nossa senhora, tá ardendo, eu não vou conseguir jogar De quem sou eu? O que que eu tô fazendo? Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender Ô Dudão, onde veio a ideia de começar um canal de Arguile? Mano Calma aí Não, 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 tem que se segurar Aí morreu Não Mano, a ideia de começar um canal de Arguile foi quando eu tava de férias, tá ligado? Aí eu virei e falei, ah velho, eu vou gravar um vídeo que eu não tô fazendo nada demais Porque eu sou um trouxa Aí eu comecei a fazer uns vídeos no celular só pra ver no que dava Aí, viaga, puta, mano, você só me jogou Não, não, não Nossa, que mentira da porra, minha bunda tá ardendo Aí eu tava lá de férias moscano, tá ligado? Que nem o Mano Brown, o Loki, assim, as ideias Peraí, peraí, sai daí, pulzão O que que você tá fazendo aqui? Você tirou meu chapéu Não, 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 não Tô segurando Vem, vem, vem Aí eu tava lá de boas De férias fazendo nada, moscano pra caralho Aí eu falei, ah, vou ligar meu celular e fazer um vídeo de uma dica de mix Só que numa dessa O que que eu fiz? Eu peguei e comecei, ah, toma um tiro aí, só pra você ficar esperto Essa deu uma peligada Ah, eu peguei e soltei um vídeo no grupo do blog do Arguile lá no Facebook, tá ligado? E eu falei, ah, vamos ver no que vai dar E aí o bagulho começou a ficar loucão, mano Quanto tempo que você tem o canal hoje? Meu canal, ele vai fazer três anos no dia sete de março Na verdade, dia sete de março é o meu primeiro vídeo Antes disso, o meu canal foi aberto no dia três de março Então assim, tá pra fazer três anos agora Vai fechar três anos de canal Hoje você tem quantos seguidores, Du? Tô com... Ah, noventa mil agora, né? Noventa? Noventa mil Eu tô quase Uh, pera, pera, por que você tem um maluco roxo pulando em mim? O meu é mais fraco, eu acho Eu acho que eu tinha que ter uma arma Eu sou um xerife Filha da puta Chora, papai Ai, caralho Nossa, no mesmo guardão Ai, caralho Nossa senhora Vai, meu Deus Vai, meu Deus Vai, meu Deus Vai, meu Deus Vai, graça Ai, ai Nossa, filha da puta Saco não, não saco não Não, é que ele bateu no meu saco também Não, é sério Não saco não, não saco não Tem um problema no saco Du, hoje você só vive disso? Só vivo do canal, graças a Deus Mais nada É E hoje você consegue viver disso bacana Ter uma renda legal Sim E você esperava isso no começo? Não esperava Eu comecei meu canal, tipo, mano Falei, ah, tô aqui fazendo nada Eu vou me divertir Aí eu peguei Não dá pra alivar esse jogo a sério Eu não consegui concentrar Eu tava sarrando na parede Filha da puta Desgraçado Nossa senhora, se eu quero o bagulho, o bagulho vai me moer, né? Exatamente Ai, que da hora Então, hoje eu consigo viver do Arguile Só pela questão da produção dos vídeos Outros projetos que eu faço no mundo do Arguile também Calma que não dá pra conversar jogando isso aqui Não, 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 não Trouxa Não, não Trouxa Morrei Caralho, tem uma piscina de Dano Ninho aqui Não, 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 não Somem, playm, 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 slomem Esse jogo é o mais próximo de briga de peitagem Ai, que foda Nossa, vai bem no fogo Nossa Ai Mano 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 Quatro 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 Namora, solta duas tomadinhas Ai, me arrependi, me arrependi Ou Caralhe, esse porc mais vai deu Nossa Ele babou. Caralho, tá dando calafrio, velho. Olha isso aqui, ó. Acabou de acertar, Cusão. Não. Vamos lá, chega de tomar tiro agora. Tá legal brincar, né? Vamos continuar jogando. Vamos continuar jogando, mas chega de tiro, pelo amor de Deus. Vamos jogar um... Essa doeu, né? Nossa senhora. Bom, foi 5x4, continuo invicto no meu programa. Mas essa última foi mentirosa, mas beleza, você continua invicto. Mano, eu finalizei com um estilo ali. Você é feio... Fiquei agarrado no balão. Então, mano, eu trabalhava só como correspondente bancário, né? Então, todo mundo queria fazer um financiamento de imóvel. LUTEM! Eu era o cara que fazia esse trampo. E nisso, só cabeçada, só cabeçada. Ih! Ih! Não! Opa! Colocou isso aí, mano! Colocou aqui, ó. Colocou aqui, ó. Uma cutuva. Aí, mano, eu trabalhava com a parte de banco. Até passei em concurso público do Banco do Brasil uma época. Só que já não era muito fã, tá ligado? Sabia, não paga pra caralho isso daí, manjo pra caralho até hoje. Só que nunca foi meu tesão. Você tava ali, mas você não tava feliz com isso. Exatamente. Aí, nisso, o mercado imobiliário me quebrou, tá ligado? Tipo, começou a ficar cada vez mais... O que você tá fazendo ali? Você falou isso. Começou a ficar cada vez mais difícil de se conseguir fazer um financiamento. Aí, nisso, eu recebi uma proposta pra trabalhar como gerente das redes sociais do curso ano, né? Do cursinho pré-vestibular. Aí, eu aceitei a proposta, só que aí, depois de uma cota, eu tava com uma promessa de promoção, mas eu falei, mano, não é o que eu quero pra mim. Até porque, na época, eu tava abrindo minha loja, não eu tava abrindo a República do Narga. Aí, eu peguei isso aí fora, eu falei, mano, é isso aí. Olé, olé. Que vai engraçando. Não é só jogar e dar risada? Se divertir um bocado. Morreu. Desgraçado, me nocauteou naquilo. Olha o que eu vou fazer. Aquela sarrada no ar. Eu sou a lei. E aí, depois disso, eu acabei vendendo minha loja e comecei a trabalhar só com isso mesmo, tá ligado? Aí, eu falei, mano, de agora em diante, é o que eu quero pra mim, é o que eu me decidi. Vou viver do Arguile. Então, antes disso, você tinha uma loja de Arguile? Tive uma loja de Arguile, mas na época, eu já gravava com o canal, inclusive, mas... Como que eu tô andando ao Caio? Ô, namorado, esse jogo é muito roubado. Ele é muito da hora, mas é muito roubado esse jogo. Ele é mal mentiroso. É, perdedorizinhos. Vamos jogar em TV agora? Vamos. E aí, eu falei, não, eu quero ver só de Arguile, principalmente na parte de produção de conteúdo de vídeo, que é o que eu mais gosto de fazer. Você gosta de passar um conteúdo pra galera? Passar um conteúdo pra galera, na verdade, sobre qualquer coisa, assim, qualquer assunto que eu goste de falar sobre, que eu entender um pouco, eu gostaria de fazer vídeo. Aí, o foco é Arguile, porque acabou sendo o meu hobby principal, né? Já tinha loja? Não, eu abria loja só depois que eu já tinha o canal. Já tava ali. Isso. Mas na época, você não... Não vivia disso. Não. Vivia da loja. Não vivia da loja. Eu abri a loja na época que eu ainda trabalhava CLT, inclusive, o dinheiro que eu usei pra abrir a loja foi o dinheiro que eu tinha investido e guardado trampando, né? Tinha meu trabalho lá, CLT. A criança me arremessou! Então, foi isso. Depois que eu tinha o meu trampo, aí eu já tinha o canal, o meu trabalho, eu abri a loja. Nessa época, eu trabalhava aqui no Desgraçado, emagreci 6 quilos no mês de inauguração da loja. De tanto, dormir a pouco pra caralho, de ter tempo pra comer. Você trampava de manhã? É, trampava de manhã no curso ângulo, como gerente das redes sociais. Aí fazia o trampo do meu canal, só que a gente começou a fazer a república, né? E aí, nisso, chegou o momento onde, mano, eu tava me vendo trabalhando 20 horas por dia, em cima disso, de tudo que eu tinha pra fazer. Aí eu peguei, eu falei, nossa, o que que essa Hillary Clinton tá fazendo? Que engraçada. E aí, nessa época, foi quando eu decidi chamar a Pombo Produções. Eu falei, Silvio, preciso de uma força aqui, mano. A gente já tinha conversado antes, fechar a Pombo, inclusive. E aí, eu peguei, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar, eu quero que se foda. Mano, eu vou socar essa criança aqui agora. E aí, foi no momento em que eu contratei a Pombo Produções, e a gente começou a fazer o trampo junto. Só que, um pouco depois, eu já peguei, eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Ah, mano, eu não tô conseguindo jogar o trampo do... Eu não tô conseguindo... Um terraço. Eu não tô conseguindo bater na criança, mano. E é trampo, caralho. Você contratou a Pombo, e aí? Falou, não dava mais. Não dava mais. Aí, tipo, eu comecei a dar uma profissionalizada e focar totalmente no conteúdo de produção de... Na produção de conteúdo em vídeo, né? E aí, foi onde eu comecei a ir atrás disso, como se fechar mais patrocinador e tudo mais, e foi onde eu consegui dar uma estruturada. E começar a viver somente... E começar a viver somente disso. Porque, assim, eu cheguei num patamar da minha vida onde eu trabalhava muito, ganhava um dinheiro legal, somando tudo que eu fazia. Só que eu falei, beleza, não tenho vida. Não vale a pena você trocar a sua qualidade de vida por dinheiro? Não, não vale a pena. Eu falei, então, eu quero trabalhar com o que eu gosto de fazer. Quando eu tive a condição de conseguir falar, bom, agora eu consigo viver do Arguile, aí agora é o momento onde eu vou tentar viver disso e tentar crescer nesse meio, né? Hoje você acha que tem alguma coisa mais bacana pra você trampar? Não. E eu não falo nem pela questão do Arguile, assim. Porque o Arguile é realmente uma coisa que eu gosto muito. Eu já morri. Hoje, tipo, o que eu realmente quero fazer pra mim é trabalhar com produção de vídeo. Se eu um dia, sei lá, produzir um filme, por exemplo. Isso seria um sonho meu. Enquanto não dá, a gente vai fazendo produção de vídeo de Arguile, que é uma coisa que eu gosto bastante. E sim, não me vejo fazendo nenhuma outra coisa no momento, senão isso. Tipo, eu sou plenamente realizado e eu não sei algo que me deixaria mais realizado do que isso. Aí, foi isso que aconteceu comigo. Nossa, que desgraçado. Não sei nem como sair. E hoje eu não me vejo fazendo nenhum outro trampo além disso, tá ligado? Tipo, é o que eu gosto de fazer, tenho paixão nisso e meu foco é esse. Eu acompanho bastante o seu canal. Inclusive, quando eu tô lá acompanhando, eu gosto muito de ver comentários. Porque nos meus tem poucos, né? Eu vou procurar um dos outros. E outro dia, eu vi lá que teve uma pessoa que comentou que você era um cara que antigamente era muito bom e que hoje você tá vendido. Ah, mano, isso é uma parada que é assim. Óbvio que sempre vai ter uma galera que vai achar isso e, tipo, eu entendo todo mundo que tem esse pensamento, na real. Eu não julgo o cara que imagina isso de mim. Só que é assim, tu filho. Tipo, querendo ou não, eu parei a minha vida pra tentar produzir um conteúdo cada vez melhor. Investir dinheiro nisso, investir tempo nisso, conseguir viajar, conseguir informação em primeira mão e trazer um conteúdo de qualidade pro pessoal. Então, assim, obviamente eu preciso ganhar dinheiro com isso pra conseguir me dedicar só a isso. É, se eu ganhar pão. É meu ganhar pão, senão eu não como no final do mês e não tenho conta de luz pra pagar o que que eu faço. Eu morro de fome. Só que, assim, quando se tem patrocinadores, uma coisa que eu me deixo claro com todos eles, assim, já tive review de muito patrocinador que eu fiz e eu apontei defeito e ficar lambendo o seu saco, lambendo o rasgão ceda pra você. Eu tô fazendo uma análise do seu produto. O seu produto, ele vai estar aparecendo aqui, eu uso o seu produto porque eu gosto do seu produto, eu gosto da sua marca, eu confio no seu trabalho. Só que, se o seu produto tiver algum defeito como várias marcas possuem, na verdade, todos os produtos têm alguma coisa que podia ser melhorada? Sim. Vai ser apontado. Essa semana mesmo que a gente tá gravando, na verdade, hoje, saiu o vídeo do Gaia, da Godzalfilco, que é patrocinador meu. E, assim, o Arguile, ele é fantástico, o Arguile é muito bonito, ele tem um desempenho do caralho. Só que uma coisa que eu realmente achei ruim no Arguile, a rosca dele pra você é muito grande e tem muita peça. Então, o Arguile que dá muito trabalho pra você montar. Isso é um ponto que tem que ser dito. Ah, mas por que você vai puxar esse ponto de um patrocinador seu que o cara te paga? Porra, não é porque ele me paga que eu tenho que ficar falando bem do produto dele. Ele me paga pro produto dele estar lá. Isso é exato. Eu tenho que fazer uma análise real do produto dele porque eu tô vendendo, entre aspas, o espaço. agenteio, fazer uma promoção, tudo isso. Só que assim, é do mesmo jeito que vários programas de televisão, algumas marcas entram como patrocinadoras. Ajuda a acontecer aquele negócio. Se uma marca não me patrocina, eu não consigo contratar o Silveira pra fazer a produção. Se o Silveira não consegue receber de mim pra fazer isso, eu não consegue investir em equipamento pra deixar a produção ainda melhor. Então assim, parte do dinheiro que eu recebo, eu uso pra viver, a outra parte eu invisto nisso. Essa semana eu comprei uma câmera pra filmar em 4K. Eu comprei 5 spots de iluminação pra fazer uma gravação. eu falo aqui porque o seu canal é um canal que vale a pena falar isso. A gente tá planejando abrir um estúdio profissional de gravação pro meu canal. Vai ter algumas outras coisas agregadas também que eu já não posso dar spoiler, mas assim, em breve o canal do Argueira vai vir com uma qualidade ainda superior em questão de produção e pós-produção. Porque eu me atento muito nisso. Minha ideia é fazer um canal da forma que eu gostaria de assistir um. E eu acho que se eu puder trazer uma informação de qualidade somada a uma produção profissional pro público, porra, da hora. E assim, o público não precisa me pagar nada pra ter esse conteúdo. tá lá, de graça pra todo mundo. Então, tipo, pra ter todo esse trabalho, toda essa infraestrutura e tudo mais, eu preciso ganhar de algum lugar. Então é só por isso que eu tenho os patrocinadores. E eu tenho planos de nos próximos 5 anos não depender de mais nada do Argueira pra ganhar a minha vida. Eu já tô investindo esse ano em outros negócios e quando eu chegar nesse momento, vou continuar gravando o review sim porque é o que eu tenho que vocês vêm fazer. Curto pra caralho. É? Foi um prazer imenso ter você aqui. Foi um prazer imensurável poder aceitar o seu convite e vir aqui desfrutar dessa noite maravilhosa pra gente jogar esse jogo com esse minigame muito louco e tomar tiros na bunda. Inclusive, eu fiz um convite pra você, mas sabia que no melhor momento você também vai aparecer no meu canal. E você que é inscrito aqui do Planeta Tufi em breve vai estar lá no canal do Arguile também. O barato é louco. E, mano, se você veio aqui pra indicação minha do meu Instagram, meu canal, qualquer porra assim, se inscreve aqui que o bagulho é da hora pra caralho, a produção é monstra. O moleque é meio trouxa, mas é isso que faz o canal mais da hora e o barato é louco. Você tem um bagulhinho diferente. Sim, explode o like no bagulho, mano, não custa nada, tá ligado? É o meteoro de Pegasus de like. Exatamente, essa é a brisa aí. E faz a divulgação aí do seu canal também aqui. Vai estar passando aqui na descrição do vídeo aí, ó, também. www.seoutube.com barra canal do Arguile pra quem quiser saber mais coisas sobre review e tudo mais. Tá aí. É mais focado e ensina a parte de ensinar um pouco sobre Arguile e mais contraído. Muito otissimo, obrigado. Valeu, rapaz, e tamo junto. Obrigado, Tufi. Obrigado, Estevão. Obrigado, Silvio. Obrigado aos pais do Tufi. Obrigado ao Pizzailo que trouxe a pizza também. Tamo junto. Xabla é nóis, a Paze. Tchau.